Salve Maria! Amados irmãos, que o nosso dia seja muito abençoado, protegido pelo manto de Maria Santíssima, nossa mãe. Estamos começando nossa novena Maria Passa na Frente, esse momento sagrado do nosso dia. Nós nos reunimos com muita fé todos os dias para apresentar a mãe as nossas preces. E hoje é o oitavo dia do nosso ciclo novenário. Todos os dias recebemos milhares de testemunhos, pedidos de oração. E eu agradeço muito, porque o nosso grupo dos Filhos de Maria não para de crescer. Aliás, eu estou aguardando o seu telefonema, a sua participação. Ligue agora mesmo para 11-4200-8080 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 11-91300-9207. Eu espero a sua mensagem, a sua foto, sua intenção, seu testemunho. Como essas pessoas que estão aparecendo aqui no nosso telão enviaram para nós, eu quero mostrar também que você está acompanhando a nossa novena. Quero saber que você está comigo nessa grande e poderosa corrente de oração, que é o nosso grupo dos Filhos de Maria. Por isso, eu espero que você ligue para nós. Aliás, eu quero compartilhar com você, neste instante, o testemunho da Helenita. A Helenita conta como a nossa programação tem auxiliado na sua caminhada de fé. Veja só. Oi, Padre Lúcio Sesquim. Meu nome é Maria de Fátima. Moro no Cite de Araguá, São Paulo, capital. Venho agradecer pela graça alcançada pela cura de um câncer do meu sobrinho Mike Nicolas através do programa da Rede Vida Maria Passa na Frente. Assista aos programas todos os dias. E agradeça a Deus por essa graça alcançada. Elenita, como somos felizes sabendo que a programação da Rede Vida faz tanto o bem. Eu agradeço você por também assistir o canal da família e rezar conosco. E por essa razão, convido todos agora para fazermos a seguinte prece. Maria, passa à frente para que eu ande sempre no caminho da santidade. Nós vamos pegar na mão de Nossa Senhora. É claro que eu faço isso de maneira simbólica, segurando na mão da imagem. Mas nós estamos em comunhão com Jesus através de Maria. Pegando na mão de Nossa Senhora, começamos a nossa oração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus afetos e relacionamentos. Maria, passa à frente dos meus afetos. Maria, passa à frente dos meus amigos e dos meus inimigos. Maria, passa à frente da minha afetividade. Maria, passa à frente de quem eu amo. Maria, passa à frente dos meus relacionamentos. Maria, passa à frente da maneira como lido com as pessoas, os fatos e os acontecimentos. Maria passa a frente para que nossas conversas e tarefas sejam sempre conduzidas pelos santos anjos Maria passa a frente das nossas brincadeiras e trabalhos, lazeres e decisões Maria passa a frente para que eu ande sempre no caminho da santidade, da pureza e da verdade Maria passa a frente para que prossiga com misericórdia e mansidão Maria passa a frente para que eu não dê atenção às brigas e fofocas Maria passa a frente daqueles que me magoaram, traíram e trapacearam Maria passa a frente daqueles que falam algo sobre mim Maria passa a frente daqueles que pensam algo sobre mim Maria passa a frente para que o olhar arrogante não me veja Maria passa a frente para que a língua do mal não me fira Maria passa a frente para que a mão malvada não me toque Maria passa a frente para que eu não seja causa de queda para ninguém Maria passa a frente para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus uno e trino E agora rezamos assim Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também a porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado por ti Depois de ter te invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho Podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém E agora, amados irmãos, vamos atentamente ouvir o Santo Evangelho A Palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus convocou os doze Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios E para curar doenças E enviou-os a proclamar o reino de Deus E a curar os enfermos E disse-lhes Não leveis nada para o caminho Nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro Nem mesmo duas túnicas Em qualquer casa onde entrardes Ficai aí E daí é que partireis de novo Todos aqueles que não vos acolherem Ao saírdes daquela cidade Sacudia a poeira dos vossos pés Como protesto contra eles Os discípulos partiram E percorriam os povoados Anunciando a boa nova E fazendo curas em todos os lugares Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amados irmãos O texto nos traz a missão dos apóstolos Dos primeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo E hoje nós somos chamados a refletir sobre a nossa própria missão Vejamos Como somos dignos Esses primeiros cristãos Receberam a ordem de nosso Senhor De agirem com a providência De confiarem na ação de Deus E de evangelizarem Mais do que ficar fazendo coisas extraordinárias Começaram pelo básico Pregando, ensinando Libertando o homem dos seus pecados Você já parou para pensar Que quando você é cristão Você reflete Cristo É isso que Jesus quer de você Que você seja um sinal vivo No meio do povo Que as pessoas olhem para você E enxerguem De fato uma pessoa que segue A nosso Senhor Jesus Cristo Nós temos uma missão muito bonita Nosso Senhor nos confia essa missão Sejamos autênticos Não desprezemos o nosso mandado Fazamos jus ao que nos foi proposto Deus nos ajude Amém A intenção é sua E depois deste momento de reflexão Nós vamos ler três intenções Que foram enviadas aqui Para a Rede Vida de televisão Essas pessoas que vão aparecer no telão Fizeram como eu peço que você faça agora Escreveram para o site Pela Vida Pela Vida Ponto Rede Vida Ponto Com Ponto Br E no nosso WhatsApp 11 91 300 9207 Escreva lá também Para mim a sua intenção E vamos partilhar Primeira intenção É da Terezinha Bandeira Guimarães De Limoeiro do Norte Ceará Sou muito grata a Deus Pois a cada dia Minha fé é renovada Peço proteção e saúde Para mim E para toda a minha família Um abraço Padre Lúcio Um abraço Para você Terezinha Que Deus abençoe E muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua generosidade Segunda intenção Minha intenção É pelo fim da pandemia Pela saúde E proteção Da minha família Quem escreve A Michele Ferreira Rodrigues De Brasília, Distrito Federal Vamos interceder por você Michele E a terceira intenção Na tela Érica Oliveira Ferreira Do Rio de Janeiro Peço orações Para minha família E para o meu esposo Que está desempregado Agradeço Por todas as graças Alcançadas A Érica Vem pedir também A intenção Só que ela mostra Sua gratidão Que bonito Saber agradecer Érica Vamos então agora Todos rezar Começando pelo cântico Do Magnificate Amados irmãos Este é o cântico Recitado pela própria Virgem Maria E nasce no Evangelho De São Lucas Quando Isabel Saúda Nossa Senhora Vamos fazer isso juntos Maria nos ensina A rezar Depois Ofereceremos Uma rosa de amor A Nossa Senhora Rezando Mave Maria E um glória A Santíssima Trindade Rezemos A minha alma Engrandece ao Senhor E se alegrou Meu espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele viu A pequenez De sua serva Desde agora As gerações Eles vão de chamar-me De bendita O poderoso fez por mim Maravilhas E santo é o seu nome Seu amor De geração em geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou o poder De seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos De seus tronos E os humildes Exaltou De bênçãos Seus famintos E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Rezemos esta Ave Maria Entregando nossa vida Aos cuidados Da Santa Mãe de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E por intercessão Da sempre amorosa E gloriosa Virgem Maria Desça sobre você E sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos irmãos Nós recebemos milhares Rezando a maçãs Rezando com a gente Essa é a importância Da Rede Vida Vejam quanta responsabilidade A Rede Vida Nasceu para fazer o bem É por isso que eu convido você A nos ajudar nessa obra Evangelizando Fazendo parte do nosso grupo Dos Filhos de Maria Como padre É muito simples Basta ligar agora Para 11 4200 8080 Ou acessar o site Pelavida.redevida.com.br É muito importante E quando você se torna Filho de Maria Você ajuda a programação Da Rede Vida Aliás Eu aproveito para agradecer Pessoalmente Três novos Filhos de Maria Que se tornaram Bem feitores Através da nossa novena Carmen Lúcia Pereira Da Silva Rodrigues De Miguelópolis São Paulo Marcos Machado De Telema Cuborba No Paraná E Lisa Maria Tupinambá Melo De Manaus Amazonas Eu também Quero te convidar Participe Do grupo Dos Filhos de Maria E do Padre Lúcio Sesquim No Instagram Gratuitamente Esse é um grupo Que nós lançamos E eu me comunico Com as pessoas Todos os dias Através de mensagens Vídeos Informações Como você faz Para participar É muito simples Aponte a câmera Do seu celular Para o QR Code Que está na tela Ou ligue para 11 4200 8080 Para saber Como participar Ficarei muito feliz Com a sua presença E assim Queridos irmãos Terminamos Neste instante A nossa novena Maria passa na frente Mas se Deus quiser Rezaremos juntos O Santo Terço Às 6 da tarde Amanhã Teremos a nossa novena A partir das 8 e 5 da manhã Eu quero ler Suas intenções Escreva para mim Pelavida.redivida.com.br E no nosso WhatsApp 11 91300 9207 No próximo programa Vamos Rezar Pela Sua Vida Será o 9º dia Do nosso ciclo novenário E se puder Nos siga pelas mídias sociais Também Padre Lúcio Sesquim E Rede Vida Deus te abençoe Salve Maria Do nosso ciclo noveno 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 no